Olá, você está no canal BergTV e hoje é isso mesmo que você tá vendo, o chão é lava. Quer dizer, o chão ainda não é lava, então você ainda não tá vendo, mas já já vai virar lava. Deixa eu subir logo lá em cima antes que isso aconteça. É, aconteceu. Bom, tudo que você precisa fazer quando o chão vira lava é exatamente o contrário do que eu fiz ali. Você tem que subir nas coisas como o pessoal tá fazendo ali e fazer de tudo pra não tocar na lava. Esse é o correto e é isso que eu vou tentar fazer daqui a pouco. Mas antes eu quero pedir pra vocês que me sigam nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram. Meus dois Instagram tá aparecendo aqui na tela e eu já falei isso aqui antes e eu vou falar de novo. Quando os dois Instagram chegarem a 10 mil seguidores vai ter uma surpresa. Inclusive um deles já chegou, agora deixa eu subir antes que vire lava de novo e eu morra de novo. Ok, eu acho que eu tô num lugar seguro. Ok, a lava tá começando a subir, esse é o lugar mais seguro. Ah, e a gente tem um paraquedinhas. Esse paraquedinhas ajuda em alguns casos, vocês vão ver. Ai, ai, nossa, começou. Tá demolindo tudo, cara. Eu vou ficar aqui em cima. Aqui. A lava já tá começando a pegar nosso lugar. Conseguimos, alguns não sobreviveram infelizmente, mas a gente conseguiu. Ok, é na torre de novo. A gente tem que subir, eu acho que no topo da torre. Porque se ficar aqui em cima, a lava leva todo mundo. Sobe, 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 sobe. Beleza, aqui é o ponto mais alto. Pera, será que dá pra subir? Tá todo mundo tentando subir ali em cima, mas eu acho que não dá. Eu consegui! Eu... Oh, 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 não me tira, não me tira. Para, para. Oh, eu já tô ali, cara. Eu tava, eu cheguei primeiro. Ninguém vai sobreviver assim, cara. Aí, ó. Não, se eu não... Ah, eu tô em cima dele. Ah, eles não vão deixar a gente ficar, cara. Eu vou ficar pulando pra conseguir ficar aqui em cima. Eu espero que minha estratégia funcione. Eu tô vendo que eu vou cair lá embaixo sem querer. Tá dando certo, tá dando certo. Deu certo. Agora a gente espera o próximo mapa. Ok, a gente tá num lago. É, pelo menos esse é o nome do mapa. Eu vou cair aqui na casa. Eu vou cair aqui que parece ser o topo. É, aqui é o lugar mais alto. Vai todo mundo ficar aqui, cara. Se bem que eu podia tentar pegar aquelas moedas. Ih, já não dá mais tempo. O lago foi o primeiro lugar a virar lava. Na próxima eu tento pegar as moedas. Pera, o que que é aquilo? Eu acho que eu tenho que pegar essas coisas, cara. Na próxima eu vou tentar. Tá, agora é arriscado demais. Aqueles que caíram nas casinhas ali vão ser os primeiros. Não tem jeito, olha lá. É isso. Vai sobreviver todo mundo que tá por aqui. E todo mundo querendo um subir em cima do outro, cara. Aí, ó. Ah, é pra isso que serve o paraquedinhas. Ai, deu certo. A gente sobreviveu. Campo de grife. Qual é o lugar mais alto? Deixa eu pegar as moedas agora, olha. Tem uma moeda aqui. Consegui pegar. Nossa, o chão vai virar lava. Pera, tem que dar a volta na floresta. Eu não sei se eu vou conseguir chegar a tempo. Corre, corre, corre. Antes que o chão virar lava. Será que dá pra pegar essa moeda aqui? Eu acho que dá... Ai! Ai! Virou lava. Virou lava. Já era. Eu vou morrer. Já era. Já era. Acabou pra mim. Acabou. Virou lava. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Será que eu consigo? Será que eu consigo? Será que eu consigo? Eu consegui. Eu não morri. A minha vida não acabou toda. Só dei uns toquinhos na lava. Ai, ai. Já era. Já era. Já era. Eu devia ter subido ali em cima nas árvores. Igual ela. Eu fui inventar de pegar as moedas, cara. Na verdade, só a última moeda que deu problema. Será que eu consigo? Nossa, eu nadei na lava. Isso com certeza não é recomendável. Só sobrou pedacinhos de mim, cara. Eu tenho que ser mais rápido na hora de pegar as moedas. Eu acho que as moedas dão mais pontos aqui no ranking. E se eu quiser alcançar o primeiro, eu vou ter que pegar. Ok, deixa eu ver onde é o lugar mais alto. Ih, será que dá pra subir na colina? Não dá. Oh, pegaram o diamante. Não sobrou mais nada pra pegar. Então a gente vai ter que ficar aqui. Eu acho que aqui é o lugar mais alto. Opa, uma moeda ali. Uma moeda. Qualquer coisa, se tudo der ruim. Aí, sobe. 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 Não. Por que eu não consigo? Sobe. O jogo tá me trollando, cara. Por que eu não consegui subir? Ali era pra conseguir, eu ia subir ali. Eu tinha o plano, cara. Deixa eu mostrar pra vocês qual era o meu plano. Eu ia subir por aquele ferro, pegar aquela moeda, vir por aqui e voltar pra pirâmide. Tava tudo friamente calculado. Mas o jogo não deixou eu subir naquele negócio de ferro, cara. Meu plano deu errado. E nem o ponto da moeda contou, porque eu nem cheguei a pegar ela, cara. Eu acho que esse é o lugar mais alto. Será que eu consigo chegar? Se eu conseguir, vai ser muito bom. Ai, eu consegui, mas eu caí, cara. Eu quase consegui, mas dá pra subir. Só que aqui não tem nenhuma moeda. Deixa eu pegar a moeda dessa barraquinha. Não dá pra subir na barraquinha. Dá, consegui. Ai, não. A lava. Sobe. Sobe. Meu Deus, cara. Eu sou muito ruim. Sobe. Olha o jogo. Não quer deixar eu subir no ferro de novo. E eu perdi. Ah, não, cara. Esquece as moedas. A partir de agora, eu não vou pegar mais nenhuma moeda. Eu só vou focar em sobreviver, porque não adianta eu pegar a moeda e morrer. Eu prefiro ficar sem dinheiro e vivinho. Aqui é um labirinto. Nesse dá pra pegar as moedas, hein. Se eu conseguir fazer certinho, ó. Ai, eu tenho que usar a minha habilidade em parkour. Isso. Chegou a hora de usar a minha habilidade adquirida em parkour. Eu vou conseguir pegar duas moedas e ainda sobreviver. Graças ao que eu aprendi no parkour. Olha lá. Outra moeda. Será que eu chego lá? Eu acho que eu chego. Foram muitos anos de experiência em parkour, cara. Eu vou ir lá pegar... O que eu faço, gente? O que eu faço? É, não dá pra confiar nas minhas habilidades em parkour definitivamente. Seria tão fácil só sobreviver, cara. Eu tô desviando o foco. Eu tenho que focar em sobreviver. A partir de agora, essa é a minha maior missão. Não é a lava que tá me matando. É a minha ganância em querer mais e mais dinheiro. Mais e mais pontos. Isso não se faz, cara. Eu tenho que focar na minha sobrevivência. E é isso que eu vou fazer a partir de agora. Essa musiquinha não combinou com o meu discurso motivacional. Deixa eu ir pra pirâmide. Dessa vez eu não vou pegar nenhuma moeda, cara. Esquece. Quer dizer, só essa aqui que tá muito fácil. E talvez aquela ali que tá fácil também. E acabou. Só mais ela. Pera, tem uma fácil ali também. Eu vou pegar só mais essa aqui. Só mais essa. Ai! Sobe! 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 Deu certo! Eu tô no lugar mais alto e peguei, acho que, três moedas. Deu certo! Talvez ir atrás das moedas não seja tão ruim assim. É só saber fazer direito. Eu acho que a galera toda aqui vai sobreviver. Ainda mais se subir um em cima do outro, ó. Tem alguns parados. É só subir em cima dele. Agora eles estão andando. Eles se ligaram. Todo mundo sobreviveu, cara. É assim que se faz. Eu acho que eu tô pegando o jeito. De novo o parque. Nossa! Tem um lugar mais alto ainda do que aquela roda gigante. Mas dessa vez eu vou subir aqui porque tá mais perto. Ali tá muito longe. Deixa eu ver, cara. Não é possível. Olha lá. Agora eu consegui de primeira. Agora que tem tempo, eu consegui subir de primeira. Aquela hora que tava no desespero, eu não consegui. Nossa, e agora, cara? Ali é muito mais alto. A gente devia ter ido pra lá. Como é que será que sobe lá no topo? Acho que não dá pra subir no topo, cara. Aqui! Eu acho que dá. Eu acho que dá, hein. Eu tenho quase certeza que dá. É só vir por aqui, ó. Aqui! E eu ainda consegui pegar o diamante. E eu tô mais alto do que todo mundo. Eu espero que ninguém me veja aqui, cara. Eles vão copiar a minha ideia. Eu acho que esse foi o meu melhor desempenho em o fogo é lava. O fogo não. O chão é lava. Olha lá. Eu fui o que mais me dei bem, cara. Casa gigante. Ok. Esse é o mapa. Eu acho que o lugar mais alto é lá dentro da casa. Então, vamos entrar. Opa! Uma moeda. Alguém deixou pra trás. Ok. Agora corre. Eu nem vou entrar nessa lá pra dentro porque eu sei que vai dar ruim se eu ficar só nessa das moedas. Vamos subir. Olha aqui. Mais uma moedinha e vamos subir porque é essa altura lá. O chão já virou lava e tá subindo. Tá subindo. Corre, corre. Ué. Cadê o resto da escada? Ué. Será que aqui é o lugar mais alto? Olha as pessoas se pendurando aqui, cara. Eu acho que essa é a única maneira. Ela é a que vai sobreviver melhor se ela continuar ali. Ha! Eu fiz ela cair. Foi mal, cara. Não era a minha intenção. A lava já tá aqui. Meu Deus, cara. Eu vou subir em cima do pequenininho. Ai. Eu preciso subir em cima de alguém. Ai. Ai. Não. Eu tô nadando. Ha! Ainda bem. Os que estavam fora da casa perderam antes da gente. Eu acho que eu tô pegando o jeito, cara. Eu só morri várias vezes no começo. Mas agora eu finalmente peguei o jeito. É errando que se aprende, né, cara? Titanic. Titanic, sobe, sobe no Titanic. Sobe, 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 sobe. O melhor lugar com certeza é o Titanic e não o iceberg. O iceberg é do mal, cara. Sempre é do mal. Olha uma torre mais alta. É ali. A gente tem que subir ali. É só um não empurrar o outro, cara. Se organizar direitinho, todo mundo consegue ficar aqui em cima. Ok. Eu acho que aqui tá muito seguro. É só ninguém ficar tentando um derrubar o outro, cara. Olha lá. Tá todo mundo caindo. É só ficar paradinho. Se bem que quando a lava vir aqui, só vai sobreviver quem ficar aqui em cima, cara. Ok. A lava tá se aproximando. É melhor eu subir. Não, não, não. Eu vou acabar caindo. Ai, 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 ai. Consegui, cara. Que desespero. Ali no final deu muito desespero. Ruína antiga? Eu acho que a gente já nasceu no lugar mais alto do mapa. E se descer, não tem mais como subir de volta. É por isso que eu não vou descer, cara. Eu não vou descer. Quem desceu já era. Olha lá. Tem as moedas ali, mas sem chances, cara. Não dá pra pegar. Olha a lava. Olha a lava subindo. Eita! Perdemos um soldado. Ele desceu lentamente. Eu acho que ele aceitou o destino dele. Mas eu acho que o resto de nós sobrevive. Só se alguém cair lá embaixo, cara. Ai, nossa, eu quase caí. Cidade. A gente tá numa cidade. Qual é o lugar mais alto, cara? Eu consegui cair aqui, mas ali é o lugar mais alto. Quem caiu ali se deu muito bem. Eu acho que esse é o nosso fim, cara. Já era. Eu não caí no lugar. Ai! Nossa! Pera, pelo menos eu peguei uma moeda. Ih! Começou! Virou tudo lava! Virou tudo lava! Sobe! Deixa eu subir aí! E agora, cara? Pra onde a gente vai? Ali! Eu vou pra lá! Eu vou ali! Sobe! 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 Não! 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 É! Já era, cara. Deixem seus Fs aí, porque com certeza já era. Ah, não, cara. Quem caiu ali se deu muito bem. É isso. Deu ruim pra mim, definitivamente. Deu ruim pra mim. E agora essa musiquinha veio pra relaxar, né? Nossa, esse é um lugar muito baixo. Não tem nenhum lugar alto. Eu acho que aqui é o lugar mais alto. Acertei? É! Eu acho que eu tô no lugar mais alto, cara. E eu já peguei uma moeda, então eu não preciso me preocupar em pegar outras moedas. Aí, a lava tá vindo. Ali, o pessoal que tá ali acha que ali é o lugar mais alto, mas não é. São esses lugares aqui, esses pilares brancos e esse lugar aqui. Essa árvore, eu acho. Eu acho que o pessoal dali vai se dar bem ainda. Aquele ali, nem tanto. O chão é lava por mais oito segundos. Ih, se deu mal. O outro vai se dar mal também. Vai todo mundo se dar mal, cara. Ainda bem que eu vim pra esse lugar. Ah, me dei bem. Só eu e ela sobrevivemos. Essa foi a melhor rodada até agora, cara. Todo mundo virou churrasquinho. Ok, a gente tá no Polo Norte. Eu acho que aqui é o lugar mais alto do lugar. É realmente o Polo Norte, cara. Que lugar legal. E eu acho que eu tô no lugar mais alto. Eu acho que eu me dei bem de novo. Agora é lava contra neve. Quem será que ganha? É, parece que a lava tá levando um pouquinho de vantagem nessa disputa. Olha os bonecos de neve, cara. Tô tudo flutuando e já era. Tadinha dos bonecos de neve. Oh, oh, oh. Quase eu caí, cara. Agora sim. Oh, tem um em cima de mim, mas eu não vou reclamar, cara. Se todo mundo se ajudar, todo mundo sobrevive. Eita! Oh, o cara começou a pular. Ele tava de boa até a lava começar a pegar no pé dele. Pista de skate? Eu acho que com certeza é mais alto ali. Olha o diamante. Eu vou pegar o diamante primeiro. Esquece a moeda. O diamante é mais valioso e ela vai pegar. Não! Ah, ela pegou e eu fiquei sem o diamante e sem a moeda, cara. É isso. É ganância. Não podemos ser ganancioso. Se eu tivesse ido atrás da moeda, eu teria uma moeda agora. 10 centavos é melhor do que nada. Mais uma lição, galerinha. Agora, olha o fogo vindo. Olha a lava chegando. Será que esse é mesmo o lugar mais alto? Eu acho que é. Aqui e lá do outro lado, né? Aquele carinha vai se dar bem. Mas por que ele tá indo em direção à lava? Ele é doido. Isso, volta. Assim fica tudo bem. Eu vou fazer igual a ele, cara. Às vezes a gente precisa de uma aventura. Eita, uma cabeça! Volta! Nossa! Uma aventura às vezes pode nos matar. Olha aí outra lição. É melhor ficar seguro aqui, cara. E a gente se deu bem de novo. Ok. O que que é isso? Nossa! É de neve. Eu tenho que subir. Olha uma moedinha aqui. Peguei a moeda. Já tô no lucro. Agora é só subir, cara. É só subir. Sem desviar o foco. Lá em cima é o lugar mais alto, com certeza. A lava vai destruir tudo isso aqui. Olha a bandeira do Roblox. Nossa, começou. Eita! O cara tá voando. O que que é aquilo ali? Ok. Ele tá nas nuvens. Tá. Eu acho que a bandeira do Roblox é o lugar mais alto. Então vamos subir na bandeira. Será que alguém consegue subir na bandeira aqui? Se todo mundo se ajudar, eu acho que dá. Não, não dá. Não tem como subir na bandeira. Ok? A lava tá chegando. Eu acho que todo mundo aqui vai sobreviver. E todo mundo sobreviveu. Eu acho que é isso. Eu ganhei a maioria das fases. Quer dizer, deve ter muito mais fases aqui. Mas eu só vou botar aqui se vocês deixarem o like aqui embaixo. Pra eu saber que vocês gostaram. O que foi? Tá achando estranho eu ter vindo parar no Polo Norte assim do nada? É que a gente viu tanto Polo Norte nesse jogo que eu resolvi passar um tempo aqui. Mas eu voltarei. Fiquem tranquilos, eu voltarei pra gravar o próximo vídeo. Agora que tá tendo vídeo de assim, de anão aqui, eu não posso vacilar. Eu não posso dar mole, cara. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Estamos em rumo a 2 milhões de inscritos. Eu vejo você no próximo vídeo. Até mais. E se inscreve no canal.